Link podcast com ela, a última eliminada da Fazenda. Gente, o que é isso? Essa mulher é linda demais, pelo amor de Deus. Por isso, até na Fazenda, eu fiquei muito triste com as coisas que foram ditas a meu respeito. Uma dificuldade de algumas pessoas me ouvirem, de falarem que eu estava muito soberba, enfim. Tanto que, no começo, a Aline perguntou pra mim, ah, você já namorou com o Erasmus? Porque saiu um bafafá disso, eu falei, não, nunca namorei com ele, mas a gente se conhece, a gente já ficou. Obrigada, sua linda, muito obrigada. Essa conversa linda. Você é uma querida, uma fofa, não tem nem o que falar. Obrigada.